Tá gravando? Tô com uma coceira aqui, tem a ver com esse programa Só que a gente vai descobrir só na outra semana Ota! Sejam muito bem-vindos seus vingueirans E suas vingueirans Este é o React de Vai Pra Cima Fred Aquele programa que nós não pensamos num nome Mas vocês amaram porque as vezes a gente, mano Cria, pensa e faz reuniões e tudo mais Aí esse programa nasceu assim, ó Paf, acho que foi a ideia do nosso querido Paulinho Vita E, mano, vocês amaram porque vocês estão consumindo demais A nossa série Vai Pra Cima Fred E sim, chegamos no penúltimo episódio, mano Penúltimo Penúltimo Chegamos no penúltimo episódio, mano Sétimo episódio Primeiro joguinho contra o River Joguinho, jogaço Estou empolgado pra assistir aqui junto com vocês, mano Se você não assistiu o episódio 7 e você tá aqui Você é masoquista, você tá se flagelando Vai assistir o sétimo episódio agora Depois você volta aqui, a gente vai assistir junto E aí depois que a gente assistir junto, você volta lá e assiste de novo Então vamos lá Este programa é contraindicado para menores de 18 anos Nove em cada dez dentistas recomendam este programa Então, não chamei a vinheta Vai a vinheta aí que ninguém gostou É isso, brincadeira, negócio tão feito nas coxas Então vamos lá Chama Ah, não tá chorando? Só chora nessa série, desgraçado Já tá jogando Ó o gato Vou passar, vou pedir que eu vou chutar Vou furar Você vem e prega no gol Editor, faz uma zoeirinha, mano Põe um beatbox ali Então chama Nós distribuímos essa camiseta, né De vai pra cima a Fred Pra maioria dos meus amigos Pros meus familiares Mas só que tinha pras outras pessoas lá também Então os câmeras ficaram filmando um pessoal Achando que era minha família E uma galera que eu não faço ideia Aí no oitavo episódio eu falei Gente, vamos usar mais as imagens que tem minha família aí Por favor Spoilers! Minha família tava no oitavo episódio Pô, vocês não são bestas, né? Mano, o capítulo não deixa ninguém bater falta, velho Olha a minha responsa Sorocaba é top Nossa, que saudade do nosso querido Sunset Maravilhoso Era o Sunset, né, o nome? Condomínio Olha a camisa que, mano Mames mandou para mim Esta fofinha maravilhosa E também a camisa que a gente deu Para um pessoal desconhecido Que os editores acharam que era minha família Vai pra cima, Fredão Mas que vai, moleque, solto Nossa, eu imito mó benço, moleque Quando tu faz essa vinheta, moleque Mano, eu queria muito ter um Tinder Só pra colocar essas caras da vinheta Você é louco, tubarão com asa Tá ligado, tubarão com asa? Tá ligado, tubarão com asa? Não Ele ia comer quem quiser Ai, o bom é que não tem palavrão, né, Alan? Gostoso! Sorocaba é top 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 Aqui no Magnus Então, é uma semana de celebração, cara Vamos aproveitar cada momento Cada treino Cada pessoa Enfim, cada tudo Então, vou curtir bastante essa semana aí Tá chupando bala, Bruno? Tá mandando beijo pra alguém? Quem tá fazendo esse barulho com a boca? Deixa eu explicar, né Porque o último episódio eu acabei chorandão, né Eu expliquei pra vocês aqui no react Expliquei pra vocês que eu tava passando por um momento Que realmente era difícil Muita coisa aconteceu Obviamente Então eu não tava assim do nada Fiz um treino bom E aí do nada eu tava, mano Depresona, triste pra caramba Não, mano Eu já tava triste alguns dias Porque tava me dando aquela sensação De que ia acabar Porém, eu vim pra São Paulo, né Aquele dia que eu gravei o vídeo Foi uma sexta-feira Eu tava meio tristão E tal, não sei o que Vim pra São Paulo E, mano, eu tava aqui com a minha mãe já Eu falei Putz, mãe É isso mesmo Vou voltar pra São Paulo Vou voltar minha vida Vou matar a saudade de todo mundo Vou fazer tudo que eu tenho pra fazer Vou ver meus amigos Que eu tomou a tempo Sem abraçar Vou pras festas que eu tô querendo E aí o Corona fez o quê? Ah, é? Vai achando E aí Deu-lhe ruim, né Vamos lá Existem algumas profissões Que o pessoal só viu o glamour, né O resultado final Nesse projeto que eu tô vivendo Aqui em Sorocaba Eu tive que mudar de vida completamente Tô vivendo na pele Tô sentindo as dores As alegrias Os convívios As instruções As dificuldades, principalmente É um projeto que eu tô muito feliz Assim, você vai dar uma entrevista Os caras se pautam, né Pautar é quando você pega informações Sobre a outra pessoa, né Então, tipo, por exemplo Eu vou entrevistar o Cristiano Ronaldo Então eu faço uma pauta lá Estou pautado sobre os assuntos Que eu vou falar Sobre a vida do cara Então eles pesquisaram Algumas coisas da minha vida Pra fazer umas perguntas ali Na hora da entrevista Olha o vidinho aqui no canto Que tá aparecendo O que o Lugano me dá logo Uma sapatada Enchendo a Arena Sorocaba A gente vai mostrar O quanto essa cidade maravilhosa Abraça o projeto E abraça o Magnus E o quanto a gente tem orgulho De ser sorocabano Mas olha, já tô falando até Como sorocabano Mano, não tenho dúvida Depois dessa experiência Eu também sou sorocabano Verdade, mano Vou até dar um pause aqui Pra falar justamente sobre Sorocaba Essa frase aqui que eu falei Não é pra fazer média não, mano É que realmente Eu fui muito, muito, muito Bem recebido em Sorocaba Eu já viajei, felizmente Vários países pelo mundo Eu sempre falei Mano, não troco São Paulo Por lugar nenhum Troquei São Paulo por Sorocaba Durante esses meses Que eu tive que morar lá E mano, fui muito bem recebido Eu falei Mano, caramba Que cidade da hora Estaria morando lá até agora Sem problema Inclusive vou até aproveitar Pra agradecer umas pessoas aí E alguns lugares Por exemplo A padaria real Mais tradicional de Sorocaba É a coxinha da real O Naomi O rei das carnes O Alder Que sempre faz o churrasco Pra nós E os meninos aqui, mano Que era firmeza pra caramba O Luquinhas, mano Que já me levou Pra tudo quanto é canto Já falei dele no TBT E obviamente Eu tenho que falar Desculpa aí Todo mundo que cuidou de mim Nesse tempo Mas a principal De todas É a nossa querida Cassiane, mano A Cassi, velho Que é essa pessoa Maravilhosa Que está aparecendo aí Mano, ela é meu anjo Ela que, mano Me buscava no apartamento Pra ir pra todos os treinos Pra todas as gravações Que a gente tinha que fazer Tipo, sei lá O Paintball e tudo mais Clarinha, também queria te agradecer Claro, tá aqui atrás Das câmeras também, mano Essas duas aí, mano Foram minhas duas anjas Lá em Sorocaba Sem elas duas Nada disso teria acontecido Então tem que agradecer Todo mundo Se eu estiver esquecendo Alguém aí também Então, mano Um beijo Ó, se eu esqueci Você manda mensagem No meu WhatsApp Falou, Bruno Você esqueceu de mim Aí eu, mano Eu mando um baita áudio Mando vídeo pra sua família inteira E falo do TBT Fechou? Tive que dar essa pausa Porque realmente Eu tenho que ser muito grato A essas pessoas, mano Porque não bastava eu acordar E ter determinação pra treinar E sentir dor E chegar mais cedo Na fisioterapia E correr feito um louco Nada adiantar Se essas pessoas Não estivessem por trás de mim Não fizessem tudo isso Pra que eu tivesse liberdade Pra executar O meu futsal, moleque Esse foi um dos dias mais divertidos, mano Campeonato de Fute Nelson Galera do Fute Mesa Tamo junto Ah, moleque Que eu quero mais, parça Churrasquinho Fute Mesa Chama Chama, molequinho Olha o Fedro Que ninguém filmou Eu chamo ele de Fedro Porque o Instagram dele é esse aqui, mano O cara colocou um PH No Instagram Ele falou Ah, não tinha ninguém O PH Eu fui lá e coloquei Desafio do Fred Vai rolar um desafio De Fute Mesa Com os jogadores Então a dupla Eu e o Pedrinho Vamos, Pedrinho Eu e o Pedrinho Por que eu escolhi o Pedrinho? Naquele final de semana Do jogo contra o Santos O Fute Mesa Tava lá no sítio Que a gente alugou, né Lá em Sorocaba Pra dar aquela festejada, né Moleque E aí, mano Eu e o Pedrinho Ganhamos de todo mundo, mano Passamos a sacola Em every body No bagulho Eu falei Nossa Vou logo descolar o Pedrinho Porque ele tá ligado Como é o meu Fute Mesa Arte Né, moleque E aí Capão E Alisson Israel Israel e Zóio Danilo Baron Leandro Lino Petinho E Kevis Um bagulho curioso O Pet e o Baron Eles têm mais ou menos A mesma altura E eu cheguei a fazer Alguns rolês com eles, né E geral confunde os dois E eles ficam muito bravos Olha só, Kevin Agora tá explicado O seu problema de calvície Durante esta série Olha com quem você tá fazendo O dupla Com o Petinho A dupla Calvin E Klein os cabelos O Baron E o Ricardinho Nós não falamos antes Não falamos Não falamos Não tem entrevista Então beleza Então tá bom Saque de amiguinho Não pode ser saque de Faça assim O Maurão chutou a bola no vizinho, mano E já sabe, né Chutou a bola pra longe Paga 10 E obviamente que o Mister Tem que pagar junto Vocês devem estar se perguntando Pô, por que o Capita Não jogou esse torneio de futmesa Porque a gente tava lá Na quadra dele Que era o capitão Então tava rolando churrasco Tava rolando futmesa Pra quem queria E tava rolando futboli E o Capita tava no futboli E aí quando a gente formou as duplas Aí o Capita, mano Tava sem uma dupla ali Infelizmente ele ficou de fora Pode ver que ele tá aqui Aparecendo, ó Com o pé suja de areia Então apenas que do Rodrigo Ficou de fora O Mister chegou lá Só pra ficar de olho com nós Era um day off Que a gente tava tendo ali no Capitão Mano, ele jogou 3 pontinhos O maluco viciou no bagulho Parece que foi campeão mundial de novo Tivemos um empate entre pontos Vamos ter que enfrentar de novo O Mauro e o Ricardinho Esse é o nosso fenômeno da futmesa Perder pra comissão técnica Não dá Aí, ó Acontece? Ótimo Isso Tá muito longe Não sei se ficou falando Que o Ricardinho Fica falando Isso, Fred Mas só que ele fala isso Pra todo mundo Inclusive era uma zoeira Da nossa equipe lá De gravação Que todo mundo era Isso, Fred Isso, Mauro Isso, Léo Isso, Lino Isso Isso Match point pra eles Mano, se a gente perder Pra comissão técnica Os caras vão aloprar Nós até o fim, véi Isso Mano, olha onde essa bola pegou, véi Tá tirando, mano Isso é uma aula, rapaz Olha o que o Mister tá suado, véi Deu a vida do campeonato de futmesa Olha lá, mano Falei que se eu fosse eliminado os caras ia me zoar até umas horas, véi Que quando eu não tava gravando eu e o Pedrinho ganhamos essas duas duplas de pato aqui do cara Temos Kevin e Petinho contra Barão e Linão Subiu, vamos ver Hum, amedrontou Bota o medo Quando ele sobe eu já suspeio É isso Se eu pudesse chorar, eu chorava Olha lá Essa bola é foda Essa não dá Isso é tiro de barro Essa não dá Para Jamal, quem quer ser o milionário Para a vitória Tem que ser o milionário e a Ladinho Acabou Campeão Com o parecer, decepção É, não deu Sorocaba é top Arena é top Brunão é top Moleque No dia anterior, a Adidas tinha feito o lançamento da camisa do Boca E eu tinha que fazer uma entrega, né E aí eu peguei, mano, fui lá e postei Pum Falei, mano, camisa do Boca e tal Não sei o que Pô, beleza e tal Camisa linda do Boca e tal Não sei o que Cheguei em casa depois de fazer o post Os caras printaram e mandaram no grupo do Magos, né Dos jogadores Falaram, isso A gente vai jogar contra o River E o cara posta uma foto com a camisa do Boca Eu falei, é, realmente errei Aí no outro dia, mano, acordei e tal Relaxado Vou vestir qualquer outra camiseta e tal É nóis Eu não sabia O time do River já tinha chegado em Sorocaba E eles já estavam treinando na nossa arena Dá um zoom Olha a camiseta que eu escolhi Eu escolhi a camiseta do Pelé, mano Ou seja Eu sem querer Virei o maior Zão Do bagulho Porque Um dia antes eu postei Foto com a camisa do Boca No dia seguinte Os caras estavam na arena Chegam com a camisa do Pelé Treinamos pra caramba a semana inteira Então hoje foi mais pra dar uma soltada Pra descontrair Pra gente chegar bem pro jogo contra o Gui Deu nóis no Peladão, moleque Chora, time branco Hoje temos um caminhãozinho pra descarregar aí Fredão, a palavra é sua Não, pô Que eu traga sorte aí Pra essa temporada do Magnus E se a gente conseguir levantar um troféu E eu fizer parte disso Pô Vai ser Já tô vivendo um sonho aqui com vocês Vai ser um sonho mais especial ainda Isso aí, meu irmão Você é o cara Tamo junto Tá? Vou te falar que Não foi fácil Falar nessa hora aí não, viu Porque eu tava com muita vontade De chorar o dia inteiro Porque tá com esse gostinho De que tá acabando Mas consegui segurar E é isso Deu tudo certo Você muda a sua vida inteira Você abre mão da sua vida De verdade, digamos assim Pra conviver com pessoas Completamente novas Dois, três dias Você já aprende a amar Completamente essas pessoas A amar seu apartamento A amar quem tá ao redor A amar os funcionários A comissão técnica E aí você começa a sentir Que isso vai acabar, cara Que aquelas pessoas Vão sair do seu cotidiano Vão sair do seu dia a dia Mano, tava difícil, velho Tava muita treta Inclusive até hoje Eu sinto muita falta, né, mano Porque eu me apeguei muito Mas enfim Coisas da vida Quem sabe não voltaremos, né? Sorocala é top Sorocala é top Esse carro que eu tô É o da Cassie, né, mano Que eu falei que é o meu anjo Assim Já disse aqui pra vocês também Que tenho milhares de superstições Tento tirar algumas superstições Mas tem algumas que, mano Que não dá Porque assim Eu ia treinar com a Cassie Todos os dias, né, mano Ela que passava no meu AP E me levava pro treino todos os dias Porém nos dias dos jogos Eu tinha que ir na van Com os jogadores Pra ter essas cenas, mano Da gente trocando ideia Que tem aquela cena Que o Israel conta da história Do é tchau pra quem namora e tal E aquilo tava começando a me incomodar Porque eu queria, mano Ir quietinho Concentrado ali numa boa E queria tá com a Cassie, mano Que é uma pessoa que eu gosto Sem ter que ter, tipo, mano Diretor, câmera, tal Não sei o que Aí eu falei, mano Eu sei que é um reality Tem que ter câmera na minha cara o tempo todo Tem, mas eu quero só Deixa eu colocar uma GoProzinha aqui E vou quietinho Se der vontade de falar com a GoPro Eu falo Se não der, não deu Porque, mano Já tinham sido quatro jogos Eu tinha só mais dois jogos Pra jogar melhor E fazer meu gol Então, apelei até pra isso De, tipo, de superstição E de estar aí De me sentir bem E assim Vocês viram Nesse jogo contra o River Eu joguei bem Inclusive, eu acho que foi Até então Foi minha melhor partida Chegou a hora, mano Tudo que eu treinei Tudo que eu batalhei Tudo que eu sofri Agora chegou a hora De colocar em prática Chegou a hora do jogo contra o River, Brasil Vamos pra cima Torce por mim aí Eu vou ter que pausar, mano Primeira coisa Olha o tamanho do Lucas Nosso goleiro A gente chama ele de caminhão Já falei aqui É impressionante O maluco é um armário E é goleiro E é ágil E pega pra caramba Mas agora fica moscando Na frente dele Pra ver se ele não te atropela E não te janta Tô falando bastante mesmo Vocês falam, né Pô, o episódio só teve 20 minutos Não sei o que Então, mano Então vamos descontar tudo no react Poucas coisas me incomodavam Mas uma das coisas que me incomodavam É a quantidade de vezes Que a gente tem que se cumprimentar lá, mano É impressionante Porque assim A gente mora no mesmo prédio Então, por exemplo Tô, tô nós ali É bom o dia Acordei, vou treinar Tá os moleque no hall E aí, mano Beleza Tranquilo Tamo no vestiário Aí chega, mano Opa Beleza Tranquilo De boa Aí vai pra quadra Aí tem um cara que a gente já não cumprimentou Chega Opa Beleza De boa Acabou o treino Tomou banho e tal Não sei o que, mano Partiu Vamos pra casa, mano Então, beleza De boa Vamos lá E assim vai indo É o dia inteiro Porque, mano É almoça junto Aí vai embora Mano, tô indo lá Fala, mano Vai lá Beleza Treino da tarde Se encontra todo mundo no hall E aí, beleza De boa Treino do vestiário De boa Beleza De boa Gente Vamos criar uma regrinha Mano É até difícil explicar O que tá passando na minha cabeça agora Porque é a materialização do sonho Tô num vestiário de um time profissional Do lado de várias feras Tô muito, muito, muito feliz Eu fico muito feliz E fico com esse sorriso bobo Porque assim Eu até comento aí Pô, teve um stories Que eu fiz lá no começo E tal Bota o story aí Aí, ó Que atleta Dedicado Primeiro a chegar Aqui a roupinha De todo mundo separado aqui Lá no granão Chama Quero minha foto ali, hein Eles estavam reformulando E tal Porque todo ano, né Toda temporada nova Eles atualizam a foto dos jogadores Eu falei Putz, mano Será que eu vou ter uma ali? E aí teve um dia Eu cheguei lá no vestiário E tava a foto de todo mundo Menos a minha Não contei isso pra ninguém Segurei pra mim, mano Eu fiquei muito chateado, cara Porque foi bem Na época que eu tava ficando Com aquela sensação De que tava acabando, sabe Tava batendo toda aquela frustração Que eu já tive De ser dispensado dos clubes E aí eu cheguei no vestiário E não tinha a minha foto, mano Aquilo me doeu, velho Pô, mano Uma foto no vestiário Vai fazer diferença No seu desempenho em quadra? Mano, vai Os outros jogadores Podem responder aí Mas, mano Pra mim Fazia diferença, sabe Eu falei Putz, mano Realmente, tipo Não tô no plano dos caras Não sei o que Então, já era E aí quando eu cheguei No jogo do River E tava essa foto, mano Eu fiquei tão feliz, cara Que eu falei Mano, é isso, velho Eu faço parte do bagulho Eu tô materializando o sonho Que eu gostei tanto desse bagulho Que eu não trouxe ele pra casa não, né Não trouxe Não trouxe esse negócio pra casa não Olha o tamanho desse Brunaço aqui Fica aqui comigo Pra assistir o resto, Brunão Bota a foto aí, ó Adivinha quem que me ajudou a trazer Cassiane E Clarice Que tá aqui também Essas duas guerreiras E mais o nosso querido Felipe Ventura Maravilhoso O cabelo Tava lá com a gente também Um story que eu fiz Quando eu acho que foi no primeiro Ou no segundo treino Sei lá Que eu falei Mano, nem Será que eu vou conseguir Botei minha fotinha aqui Mano, tem uma banha na cabeça, né Deve ser o chocolate que eu como Deve ir pra essa banha na cabeça Melhor do que pra barriga Porque eu não gosto de barriga Quem quiser ter aí, ó Fica à vontade Dei pausa aqui Ainda que dá vontade de abraçar E apertar E ele dança Todo doido E depois, mano Dos treinos A gente treinava na Bodytech Ele é personal trainer Na Bodytech Depois que a comissão técnica Ia embora E eu queria treinar mais Fazer musculação Ele ficava lá comigo, mano E fazia os treinos Então Amo vocês dois Vai ser um jogo pegado Um jogo forte Nós vamos fazer o nosso papel Jogar bem E ganhar a porra do jogo Com intensidade Com alegria Bom jogo pra todo mundo Vamos lá, hein Kevin, já sabe, né Antes eu tava vendo aqui na frente Agora eu tô vendo que na moleira Tá dando um negócio Tá parecendo o Douglão ali, ó E o Papita também Rapaz, tá rolando um problema De calviço no cabe, hein O uniforme do River É muito bonito, né, véi Olha o River No contra-ataque Uma oportunidade Pode tentar no chute Sai, zica Boa, Caio Meu goleiro Olha o Liro Olha o Liro Pode abrir Javier Lopes Que esperto O cara puxou ele pela cabeça, velho Olha esse lance, véi Que isso É absurdo, mano E o juiz deixou rolar, mano Ele errou o gol E na sequência teve essa dividida Ele já foi dominar de sola O maluco já veio por cima Eu vou mostrar pra vocês, ó Pode ver que ele puxa Ele dá embaixo Empurra o Lino pelas costas Aí o charuto vai dividir Vai já dar ele de sola de novo Aí, mano Fica uma briga ali com todo mundo Aí o Lino chega de sola No tornozelo do maluco Mano, ó Que isso, mano? Parece a comemoração de um gol Mas não É uma treta que tá rolando pesada Tem um pé aqui embaixo E tem dois caras pisando no mesmo pé Ao mesmo tempo Que maravilhoso Que delícia jogar esse tipo de jogo Aí o maluco meio que coloca a mão por cima do Lino Ele tira a mão do cara E já dá um empurrão E joga o maluco no chão Que isso? Na perna esquerda Consegue ali pro charuto Olha o Rodrigo Mano, não tem jeito, véi Quando o Capita arma esse bico aí A gente já sai pro abraço, mano Que não tem quem pegue essa bomba do Capita Não tem jeito É impressionante quando a bola vai no bicão assim O Capita, mano, esquece Que é funga Joga funga Acabou de acontecer Acabou de acontecer Uma puta assolada Levantaram o charuto E ele fala Ó, jogar sim Tranquilo Beleza? Vai com o dedo Bom jogo Tá? Para o Rodrigo Capita Dá o charuto Fazendo pisota no chute Gol Até me arrepia, véi É muito da hora, mano Olha a raiva que o charuto Comemora junto com o Dandan ali, mano Isso é muito legal Esse time é muito da hora, véi É isso, gente Tomei uma caneta, mano Esse cara era o zagueiro deles, né Ele jogou praticamente, mano Os 40 minutos de jogo Eu peguei uma bola aqui na ponta esquerda E eu tentei dar uma caneta nele Aí ela, mano, meio que travou assim Sabe o quanto faz Ele falou Ah, então tá bom E aí na sequência ele foi Me deu uma caneta Então eu tomei uma caneta do argentino Empurrado Pegou Foi nada Esse 9 aí só se jogava Aquele momento que você reza Para todas as gerações da sua vida Ficar na barreira no futsal É uma desgraça Ai, mano Esse lance ia ser muito bonito, véi Na minha cabeça Eu falo Pô, eu sou menos veloz Que os jogadores profissionais Mas nesse lance específico Eu consegui correr rápido, mano Então eu achei que eu ia dar Um toque na bola Dois toques na bola E o EG ia ter que finalizar no terceiro Mas só que o cara não chegou Eu falei, mano Então acho que dá para chegar Mais perto do gol Só que aí eu fui puxando Para a perna esquerda, mano Que não é a minha forte Esse foi o problema Se fosse na direitinha Eu ia ter mais controle lá Porque eu estou conduzindo Aí o maluco chegou, ó Coloca a mão no meu peito E dá tipo um empurrãozinho, ó No meu tronco Se ele não empurrasse o tronco Eu ia estar muito mais estabilizado No que ele dá esse empurrão O meu corpo vai um pouco mais para cá E nisso eu pego muito mais Embaixo da bola E ela subiu, mano De bola ali que aconteceu Na verdade é uma bicuda, né Foi firmeza aí O jogo não para É que não passou, mano Mas o Alisson O nosso querido boiando forever É um baita De um pivôzão, mano O maluco que tem um futuro incrível No futsal Ele dá umas moscadas Dá umas moscadas Mas só que um negócio Que você tem que melhorar, Alisson É a comemoração, mano Porque ele faz o sinal da cruz Com a esquerda E ele não sabe nem a ordem Dos bagulhos, tá ligado? O sinal da cruz Para quem é católico Enfim, não vamos entrar no mérito da igreja Mas só que você faz com a mão direita E aqui, aqui, aqui E aqui E paga do jeito que você quiser Ele, mano Ele faz o gol Ele faz assim, ó Faz o gol Eu não tenho muito o que falar Só parabenizar pelo primeiro tempo O que você fizeram É uma intensidade Uma luta Ó, Fredão Esse cara vai balançar, ó Lembra que uns reacts pra trás Eu falava que eu não entendia nada Da prancheta E que às vezes o Mister Pegava a grandona E ao invés de usar os bonecos amarelos Ele usava os bonecos de outra cor Pra mostrar que era nóis Aqui está evidente Olha isso Ele tá demonstrando Uma jogada ensaiada nossa E aí, ao invés dele pegar os bonequinhos Os botãozinho amarelo Ele pegou os vermelhos, Mister Me ajuda, mano Já é difícil de entender Agora tá nóis Amarelo é nóis Amarelo e preto é nóis Ele pega os caras da cor do River E faz a jogada de nóis Nós somos o Marcos E campeão mundial Quando o Marcos Tá rolando o jogo novamente E esse Podinho pegar no marco Pra galera E esse Não fecha, cara Isso Pedrinho aberto É ele quem tem a posse de bola Pra cima de Camiglia A esquerdinha dele é maldosa Com o seu O gol O juiz tem tanta opção Pra dar esse gol, né? Ele pode dar gol do Pedrinho Pode dar gol contra do cara E pode dar gol do Kevin, né? Que tava ali, ó E desviou, mano Com um fiozinho de cabelo Ele botou pra dentro do gol Isso aí é louco, mano Eu particularmente Acho o Pedrinho muito craque, mano Olha a jogada dele, véi 4x0 pra nós 4x0 Te dei muita moral, Pedrinho Não vou dar moral aqui no react, não, mano Mas realmente ele joga muito Esse desgraçado Fungo narguile Dança humanita também Dança humanita também Que é uma beleza Será que temos vídeos De dança humanita? Vem pra você ver o que aconteceu Pra você correr Olha lá os Avengers Os dois, né? Eu, mano, sou tipo o Peter Parker Da... Alguém faz essa montagem e me marca No Instagram Por favor Que eu vou postar no meu story Olha lá Falcão Tony Stark Capita Capitão América E eu, o Spider-Man Nosso querido aprendiz E eu, o Spider-Man Na perna esquerda Tentou ali pro Lino Bola quase não chega, hein Mas chegou O Lino domina Outra filé Outra filé Ui, escapou ele, Lino Do argentino Do número 11 Do Gianluca Legal Aqui no dentro Achou legal, né? Olha o Fred Foi derrubado Sentiu o tornozelo Fred sentiu o tornozelo Chicão, não foi o tornozelo não, mano Foi meu pé direito, velho Pode ver que eu dou uma bicuda Na canela do cara E doeu muito, mano Muito, muito, muito Eu vou mostrar no meu TBT Também no meu Instagram Se você não me segue Tá aparecendo aqui, né? Porque eu faço lá o TBT De quinta-feira também O que aconteceu com essa lesão, velho? Eu tive, mano O problema é tipo Na jornada Joannette mesmo, tá ligado? Do dedão Porque eu bati com tudo E aí tive um problema Na articulação A Joannette Além de ser um osso Se você estiver falando uma besteira Desculpa aí Mas ele é um osso Que fica exatamente Na articulação Do dedão do pé ali Então, mano Doeu muito Óbvio que eu consegui jogar ali Excesso de partida Mas só que eu precisava jogar Dois dias depois Contra o River de novo, mano E eu tava com o pé Zoadaço Estourado, mano Não tava conseguindo Tipo, pisar no chão E aí, passei no Renan E eles têm um processo Que chama Processo de agudização E o que eles fazem, mano? Eles aumentam a sua dor Então, tipo Se tá doendo Ele vai lá E aperta mais Machuca mais o machucado Porque aí Ele acelera o processo De inflamação e tal E ele já Taca ali o remédio na sequência E taca gelo na sequência E, mano Olha essas imagens aí Que eu gravei Tipo, pra postar no story Nossa! Uma massagem Aparentemente simples Que massagenzinha, mano? Então imagina Tipo, você bateu o pé Pesado assim Sei lá Tomou Tá com roxo na canela Torceu o tornozelo O que o cara vai fazer? Ele vai lá e, ó Mano, vai tirar o bagulho Na unha, mano Apertando até o final É isso Vai lá, besta Vai jogar bola Mano, eu tinha acabado Eu tinha acabado de tomar Uma baita porrada no pé Me vem o Capita E pede pra dar uma bomba no gol Eu falei, mano Vai doer demais Mas enfim É mais uma chance Que eu tenho pra fazer meu gol Eu juro que eu cogitei Cobrar essa falta de esquerda De tanto que tava doendo Meu pé direito nessa hora Porque tinha acabado De tomar uma pancada Porém, o meu pé esquerdo Eu já tinha machucado Lá contra o Santos Então, nessa altura Já tava, mano Já tava Eu falei, vou entregar Pra Jô, vá Aqui na santo-direita O Alisson Cadê o Rodrigo Olha o Fred Tem um tem-chute É o Lino do rebote Ela faça A zaga argentina Fredão, descansa Ó, vem cá Você vai voltar Quando tiver cinco minutinhos Até o final Caralho Tem dor Hã? Tem dor Tem que se dar a puta Quando eu tava vindo Pode ver que eu falo Renan Ó, vem cá Sabe, porque eu já tô Com cara de dor E aí, mano O Capita sentado no banco Viu eu chamando O fisioterapeuta E ele falou Mano, não tem dor Nenhuma, mano Aí depois ele pegou E falou, mano Dá três batidas do pé No chão aí E vai que vai Mano, e não é que a dor passou Que líder, né, mano Tipo, espero muito Que o Capita inspire Tipo, novos líderes Como ele é um baita De um exemplo, mano Capita, ó Pra você, mano Você é embaçado demais Nossa seleção tá muito bem Representada Há muitos anos Mas sim campo, Brunão Cabiglia Ali no meio Não consegue Olha o Kevin Pro Fred Pode fazer Pô, o goleiro Fora do povo Não consegue o drible Vai, Fred Vem, 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 vem Olha o Fred Pro Danilo Pro Fred Eu não acredito Tá engasgado Mano, sorrindo, né Não era dia da bola Musiquinha do Stranger Things, mano A bola entrar, velho Olha como é que esse cara Atirou a bola A bola batou na cabeça dele Eu chutei no alto Bonitinho A bola batou na cabeça do cara E saiu Não vai ser hoje O Caio Novamente o Rodrigo Quando Apinta o árbitro Que jogo Só faltou o gol O problema é que vai ficando pra última, né Então, é Batendo ansiedade Mas você foi muito bem no jogo Muito bem Muito bem Mas parte Bora Óbvio que eu vou concordar com o Falcão, né Jamais discordarei do rei do futsal Eu, mano Realmente achei que eu joguei bem esse jogo, mano Mas, cara É difícil, mano Porque você fica nessa ânsia Assim Eu sempre fui muito rabudo pra fazer gol, tá ligado? Então, mano Eu sempre chutei de tudo quanto é jeito E a bola sempre entrou Lá, mano Nada, velho Foi o que eu falei Joguei, sei lá Quatro jogos Antes desse Cara, e nada da bola entrar Então, mano Então, o psicólogo Psicólogo Mas aí, mano O psicológico Vai pro saco, mano Porque você fala Caramba, mano Tipo, não é pra ser o bagulho Mas também é, mano É um aprendizado que ficou pra mim, tá ligado? Que eu já falei pra vocês Que antes eu ficava mais feliz Fazendo gol Do que dando assistência, obviamente Do que até meu time ganhando em algumas situações Só que nesse caso eu aprendi Tipo, não, é isso Os bagulhos não tem que acontecer o tempo todo E toda vez que você quiser a parada, entendeu? Tipo, tem que acontecer nas vontades E na, mano Na sua dedicação Se você merece fazer um gol Vai sair Se você não merece É, não vai sair E é nóis, mano Então, tipo Aceitei esse discurso, tá ligado? E é isso, Brasil Desabafei, né? Dei aquele desabafão Característico Aqui, ó Onde tá meu gol ali, ó Um talado na garganta do Chico Que é ex-Chico, né? Isso aí é o ex-Chico Tem ex-BBB Ex-Fazenda Esse aqui é o nosso ex-Chico Ele já participou desse reality show Que é estar dentro desse próprio corpo E agora ele já é outro brother Já é um maluco totalmente diferente Então nem ia estar mais engasgado aqui Na gargantinha dele E foi isso, Brasil Chegamos a... Não, mano Não quero que acabe, velho E aí, Bruninho Carneiro Mano, eu não quero que acabe, meu parça Foi pro ar o penúltimo episódio Agora, domingo Aí hoje, react, né? Terça-feira Quinta-feira tem o TBT Sorocaba Aí sexta, sábado Domingo acabou Acabou a série, irmão A gente vai ficar órfão? Tipo, não vou assistir mais o Jordan? Não vou assistir mais nós? Então se vocês ficam ansiosos pra assistir A cada episódio vai pra cima Então é um sinal que deu muito certo É que a gente tá chegando no último episódio Sim, Brasil, não percam Dia 7 de junho, mano Domingo, agora Teremos o último episódio de Vai Pra Cima Fred Mano Ai, velho Posso dar um spoilerzão pra vocês? Que vocês vão gostar pra caramba Não contam pra ninguém que eu já contei O último episódio tem meia hora, mano Vocês passaram a série inteira Falando Pô, tem que ter um episódio de meia hora Que não sei o que Mas, então, mano Atendemos o vídeo de vocês E o último episódio tem meia hora E, mano, que sufoco Eu já tô ansioso pra assistir Já queria assistir Do lado de cada um de vocês Pra ver a reação Então, este foi o react Do nosso episódio número 7 Se você não é inscrito no Desimpedidos Você se inscreva agora Porque você está de palhaçadinho Você está inscrito aqui Consumindo o nosso conteúdo e tudo mais Se você não é inscrito Mano, só clica no sininho aí Chegou a notificação pra você Beleza, você assiste Se você gostar, obviamente Se você não gostar, mano Passa a bola e deixa ali ativadinho Tá tudo certo É tudo mais, fechou? Esse é o meu Instagram Novamente Então, até quinta-feira Tem TBT Sorocaba no meu Instagram Que foi isso que eu acabei de arremessar longe E domingo teremos o último episódio Vai pra cima, Fred Tchau Isso aqui sempre foi meu sonho Sonho da minha vida Cada um de vocês aqui É muito especial Eu vou deixar pelo menos Um pouquinho de mim em vocês aí Então, vamos pra cima, mano Um, dois, três, Magno Ele surpreendeu e surpreendeu muito Tá todo mundo na expectativa De ele fazer um gol Porque aí sim Fica perfeito Olha o Fred Todo mundo esperando O gol do Fred Olha o Fred Olha o Fred Vai Fred Tipo la mochida Tipo la mochida